No primeiro ano, como vocês estão? Aqui é a Teacher Caroline. Vamos fazer a orientação do patch volume 6 da semana 1. Já vou adiantando para vocês, gente, esse patch está enorme. Eles capricharam o número de páginas, viu? Vou te contar. Mas a gente vai fazer juntos, vai dar certo. O vídeo vai ficar grande? Vai. É porque eu converso demais? Não, é porque os textos são gigantes. Então eu preciso fazer com vocês o passo a passo. Então vocês tenham paciência, tá? Vai ficar grande, mas estou ajudando vocês. Então vai valer a pena vocês assistirem. Vamos iniciar aqui. Introdução. Durante essas semanas veremos um pouco como diversos povos comemoram o Thanksgiving, o dia de ação de graças. O que você sabe sobre esse evento? Leio o texto a seguir falando sobre a celebração de ação de graças. Então, Thanksgiving Day. O dia de ação de graças em inglês, Thanksgiving Day, precede as comemorações natalinas sendo celebrado nos Estados Unidos toda quarta e quinta-feira de novembro e no Canadá toda segunda e segunda-feira do mês de outubro como feriado nacional. Significado da data. Essa data expressa gratidão por todas as coisas boas que aconteceram ao longo do ano. Originalmente, a data decorria após a época das colheitas, justamente para agradecer a fartura da produção agrícola. Por isso, as famílias se reúnem em comemoração, manifestando carinho e agradecimento. Ao lado do Natal e do Réveillon, o dia de ação de graças é um dos feriados mais importantes dos Estados Unidos e do Canadá. Curioso notar que este dia, que não está associado a nenhuma religião, se popularizou com o passar dos anos, sendo assim comemorado por todos, independentemente do credo. Comemorações e tradições. A tradição nos Estados Unidos e no Canadá é agradecer pelos bons momentos, reunir a família em jantar onde é servido. Abóboras, tortas de maçã e de nozes, cookies, batatas doces, purê de batatas, molho de cranberry e peru. Ademais, o dia de ação de graças é celebrado como festas, missas, orações e desfiles. A loja Macy's é responsável pela maior parada que acontece no mundo no dia de ação de graças, conhecido como Macy's Thanksgiving Day Parade. O desfile realiza-se em Nova Iorque desde 1924. Número 1. De acordo com o texto, o que é celebrado nesta data? Como ela é celebrada? Então, gente, nesta data celebra-se a gratidão por todas as coisas boas que aconteceram ao longo do ano. Ela é celebrada em família, com banquete, festas, missas, orações e desfiles. O primeiro povo que veremos é o da Libéria. Então, eles vão mostrar como que alguns países celebram o dia de ação de graças deles. Veja por que eles fazem a festa. Após a leitura do texto, respondo as três perguntas que seguem. Vamos iniciar. Vou ler o primeiro em inglês e depois a gente vai para a tradução. Liberia. Thanksgiving in Liberia is celebrated on the first Thursday of November each year. It is almost identical to the United States version of Thanksgiving. Aside from the day it's celebrated. Although it might not make immediate sense as to why an African country might celebrate an American style Thanksgiving. That is because Liberia's traditions actually stemmed directly from American customs. The country of Liberia was founded as a colony of and for freed slaves in 1822. It was established for those free slaves who wanted more freedom and equality than the United States could offer. Liberia's capital of Monrovia was named after President James Monroe, who supported the creation of Liberia for freed black slaves. The free slaves that did choose to relocate to Liberia brought a lot of American traditions with them. And one of those traditions was the Thanksgiving holiday. Of course, Liberians put their own spin on the American traditions. Families get together and eat dinner consisting of chicken, green bean casserole, and mashed cassavas, which are a vegetable similar to potatoes. But Liberians like their food to be spicy, so different seasonings are added to give their dishes a kick. Tradução. O Dia de Ação de Graças na Liberia é celebrado na primeira quinta-feira de novembro de cada ano. É quase idêntica à dos Estados Unidos, uma versão do Dia de Ação de Graças, apesar do dia em que é celebrado. Apesar de não fazer imediato sentido porque um país africano poderia celebrar a Ação de Graças no estilo norte-americano, isso é porque as tradições da Liberia, na verdade, vão diretamente ao encontro dos costumes americanos. O país Liberia foi fundado como colônia de e para escravos libertos em 1822. Foi fundada para os escravos libertos que queriam mais liberdade e igualdade do que os Estados Unidos poderiam oferecer. Monrovia, a capital da Liberia, recebeu esse nome por causa do presidente James Monroe, que apoiou a criação da Liberia para escravos negros libertos. Os escravos livres que escolheram se mudar para a Liberia levaram consigo muitas tradições americanas, e uma dessas tradições era o feriado de Ação de Graças. É claro que os liberianos colocaram seu toque nas tradições americanas. As famílias se juntam e comem um jantar à base de frango, caçarola de feijão verde e purê de mandioca, que é um vegetal parecido com a batata. Mas os liberianos gostam que sua comida seja alimentada. Portanto, temperos diferentes são adicionados para aprimorar seus pratos. Questão 1. What have you learned about the formation of the country of Liberia? Responde em inglês. Então, aqui está perguntando. O que você aprendeu sobre a formação do país Liberia? Então, vamos lá, pessoal. Vamos à nossa escrita. Vamos lá. O que você aprendeu sobre a colônia? O país Liberia foi fundado como colônia de escravos libertos e para os escravos libertos. Ponto final. Número 2. Responde em inglês. Então, como a origem da Liberia está relacionada à sua atual celebração de geração de graças no estilo norte-americano? Então, só para situar vocês, os escravos que foram para a Liberia levaram tradições americanas consigo. E uma dessas tradições era o Thanksgiving, tá? Então, a resposta vai ser assim. The free slaves brought a lot of American, American com A maiúsculo, tá? Que é a nacionalidade. Traditions. Gente, os pingos nos is, eu não estou colocando porque fica ruim de colocar, ó. Ele não vai. Não pega, tá? Mas item em pingo, lembra-se. With. Them. Os escravos libertos, né? Os escravos estavam libertos e trouxeram muitas tradições americanas com eles, quando eles foram para a Liberia. Imagine que você assistiu a um vídeo mostrando a celebração de Thanksgiving na Liberia e decidiu contar sobre isso para um amigo em uma conversa. Online por meio de uma rede social. Escreva em português um texto informal contendo a descrição do evento, as características e comidas típicas deles. Então, o que eu posso dar de sugestão para vocês colocarem aí? A Liberia foi um país fundado para abrigar os escravos negros libertos que foram para lá buscando mais liberdade. Levaram consigo os costumes norte-americanos, inclusive os feriados que costumam celebrar, especialmente o dia de ação de graças, em que eles comem. Cassarola de feijão verde, frango, purê de mandioca, que são alimentos que eles costumam comer na ação de graças norte-americana, com um toque mais apimentado. O próximo povo que veremos celebrando o Thanksgiving é da China. Veja o que acontece nesses três dias de festa. Não deixe de se atentar ao nome do festival e como ele pode te ajudar a entender a razão por trás dessa solenidade. Lembrando que eu não falo chinês, então vai sair alguma pronúncia em chinês errada, tá? O título é China. China celebrates their annual Changchoo Moon Festival, or the Fall Harvest, on the 15th day of the 8th lunar cycle of the year. On this day, Chinese families come together for a three-day feast that features a sweet delicacy called the Moon Cake. Moon Cakes are round pastries that typically contain duck egg yolks, lotus seed paste, and sesame seeds. The yolk represents the full moon, and the cakes usually have the baker's logo or insignia embossed on the top. Family and friends share moon cakes with one another, signifying unity and peace for the coming season. Families watch the full moon and sing and recite poetry about it. Changchoo is a particularly special holiday for couples who can celebrate some romance under the full moonlight. Even couples that are long distance make an effort to watch the moon at the same hour. A similar harvest festival is celebrated on the same day in Vietnam, known as Tet Trang Thu, or Trang Thu, on which they also give thanks and honor their families. Vamos lá. A China celebra seu festival da lua anual, Changchoo, ou a colheita de outono, no 15º dia do 8º ciclo lunar do ano. Neste dia, famílias chinesas se juntam para um festival de três dias que apresenta uma doce iguaria chamada Moon Cake, ou bolo de lua. Moon Cakes são doces redondos que contêm gemas de ovos de pato, pasta de semente de lotus e sementes de gergelim. A gema representa a lua cheia e os bolos costumam ter a logomarca ou insígnia do confeiteiro bem no topo. Famílias e amigos compartilham Moon Cakes, significando unidade e paz para a estação que virá. Famílias observam a lua cheia e cantam e recitam poemas sobre ela. Changchoo é um feriado particularmente especial para os casais que podem celebrar romanticamente sob a luz da lua cheia. Até mesmo casais que moram longe um do outro fazem um esforço de assistir a lua cheia na mesma hora. Uma festa de colheita similar é celebrada no mesmo dia no Vietnã, conhecida como Tet Trung Tu, ou Trung Tu, na qual eles também dão graças e honram suas famílias. Sobre o evento na China, responda em português. Letra A. Quais são os nomes atribuídos a ele? Festival da Lua Anual, Changchoo, ou colheita de outono. Letra B. Quando ele é celebrado? No 15º dia do 8º ciclo lunar do ano. Baseando-se no próprio nome do evento, que aprendemos sobre a origem e as motivações da festividade. Responda em português. A festividade engrandece a lua, porque o nome é Festival da Lua. Une famílias em alegria e partilha e come o Moon Cake, que tem um simbolismo importante sobre a lua. Seis. What happens on Changchoo Moon Festival Day? Responda em inglês. O que acontece no dia do Changchoo ou do Festival da Lua? Então, aqui as famílias assistem, observam a lua cheia e cantam e recitam poemas sobre ela. E também compartilham os Moon Cakes. Então, families. Watch The Full Moon And Share Moon Cakes Sete. O que são chamados Moon Cakes e o que as gemas de ovo representam? São doces e redondos. As gemas de ovo representam a lua cheia. Oito. De acordo com o contexto do evento e a cultura do Festival da China, relaciona as palavras family, família, friends, amigos, moon cake, que é o bolinho, unity, unidade. Responda em português. Então, família e amigos partilham os Moon Cakes entre si, significando a unidade entre eles. Nove. Families enjoy time together on this day. Say two things families do apart from feasting. Então, famílias, elas passam o tempo juntas. Diga duas coisas que as famílias fazem, além de comer. Então, elas cantam e recitam poesias. Eles cantam e recitam poesia. Des, o que é o Tetrunk II Festival? Responda em inglês. O que é esse festival? Tetrunk II. É um festival de colheita. Ok? Então, It's a harvest festival. Onze. Imagine que fora de tempos de pandemia, sua família e os amigos mais próximos tenham decidido fazer uma festa com esses motivos de Thanksgiving. O que vocês fariam juntos? Como seria a celebração? Isso aqui é uma resposta pessoal, tá? Vocês vão responder em português. Lê agora sobre o Labor Thanksgiving Day. A celebração feita no Japão. Responda as perguntas a seguir de acordo com a leitura. Então, é um dia de ação de graças ao trabalho. No novembro 23, só um minutinho. No novembro 23, no novembro 23, cada ano, no Japão, o Labor Thanksgiving Day, está observado. All government entities in Japan are closed on this day in celebration of the country's industrial workers in progress. The origin of Japan's holiday dates back to the 7th century, the first record of the holiday can be found in ancient records from 678 A.D. It was originally known as Nina Messai, and the holiday celebrated the welcome of the harvest season. But as Japan progressed and evolved into an industrial country, rather than an agrarian one, the celebrations switched from honoring farmers to honoring workers. This modern interpretation has been in practice since 1948. It came after the country expanded their constitution following World War II. The new laws regarded workers' rights and established fundamental human rights. Special events are held across the country in honor of the holiday. One of the biggest celebrations is the Nagano Labor Festival, which celebrates the environment, peace and human rights. Nagano is also the city that hosted the Olympic Winter Games in 1998, 1998, sorry, and holds a special place in Japan's history. Vamos à tradução. Em 23 de novembro de todo o ano no Japão, o Dia de Ação de Graças ao Trabalho é observado. Todas as entidades governamentais no Japão ficam fechadas neste dia em comemoração aos trabalhadores industriais do país e ao progresso. A origem do feriado de ação de graças no Japão data do século VII a.C. O primeiro registro do feriado pode ser encontrado em registros antigos, de 678 a.C. Foi originalmente conhecido como Nina Messai e o feriado celebrava as boas-vindas da estação da colheita. Mas, à medida que o Japão progrediu e evoluiu para um país industrial ao invés de agrário, as comemorações passaram a honrar trabalhadores ao invés de honrar fazendeiros. Essa interpretação moderna tem estado em prática desde 1948. Ela veio depois do país expandir sua constituição, depois da Segunda Guerra Mundial. As novas leis garantiam os direitos dos trabalhadores e estabeleceram direitos humanos fundamentais. Eventos especiais acontecem por todo o país em honra ao feriado. Uma das maiores celebrações é o Festival Nagano de Trabalho, que celebra o meio ambiente, a paz e os direitos humanos. Nagano é também a cidade que sediou os Jogos Olímpicos de Inverno de 1998 e garante um lugar especial na história do Japão. Doze, Niname Sai, the Festival of the New Crops, era o nome originário do Thanksgiving no Japão. A partir da leitura do texto, responda. Letra A. Quando o feriado começou? Em 678 a.C. Letra B. Quais eram os motivos da celebração? O feriado celebrava as boas-vindas da estação da colheita. Treze, o texto fala sobre uma modern interpretation do Thanksgiving japonês. Explica a necessidade dessa releitura à luz dos eventos históricos naquele país, relacionando o nome atual às mudanças sofridas na sociedade. Então, o Japão progrediu e evoluiu de um país agrário para um país industrial. Portanto, as comemorações mudaram e passaram a honrar os trabalhadores. Isso aconteceu depois da Segunda Guerra Mundial, pois vieram novas leis, garantindo direitos aos trabalhadores e direitos humanos fundamentais. Finalmente terminamos, pessoal, a semana 1 do PET. Parece que foi o PET inteiro, né? Me perdoem aí a demora do vídeo, a longitude desse vídeo, mas nós conseguimos finalizar. Espero que vocês tenham uma semana maravilhosa. Tchau, pessoal. E até a próxima.